Tenho aqui uma porção de estratégias para descrever Posso dizer que eu sou um anotar de meu nome O meu convívio tem seu valor E na minha matéria dos meus olhos o maior Me arrisco a dizer assim Que ele me faz sorrir Eu escuto mil coisas estranhas Para mim grandes demais Mas pra mim nada disso satisfaz Eu quero estar onde eu digo estar Eu quero assaltar um banco Usando sempre bons, como ele chama, de espaços Talvez as alfabas não vá muito bem Talvez em preto e em vermelho Usar o valor que vai ser Uma terra! Eu sei que me arriscar, me envolver Com esse cara eu me perder Mas eu quero ver, eu quero ser Sendo no seu mundo O que eu daria? Pela loucura de ser Quero saber, eu quero saber, pode me ensinar Como criar tantas almas e as mudas sérias E te arragar, sim, é o que eu vou fazer Eu quero saber, quero encontrar Nesse seu mundo cheio de ir Quero viver Não quero ser Eu quero estar onde eu vou fazer Eu quero estar onde eu vou fazer Eu quero estar onde eu vou fazer